Olá, nós somos o time dos Jovens Inovadores da Enel. Me chamo Ana Luísa e junto com Givaldo e Larry, nós viemos apresentar a nossa solução de inovação que chamamos de Enel Fácil, o I-Fácil. Essa nossa solução, antes de ser apresentada, a gente precisa trazer de onde surgiu, qual o contexto. E aí vem um problema, de todo problema vem uma solução. Então, infelizmente, passamos por uma questão sobre o consumo de energia, como fazer o uso adequado de energia de forma consciente e adequado ao nosso orçamento familiar, não onerando o nosso cliente. Ao mesmo tempo, nós estamos passando por uma crise econômica em que muitos dos nossos clientes estão desempregados, afetando o seu orçamento familiar. Além disso, também estamos vivendo uma crise hídrica que cada vez mais faz com que haja um aumento na fatura de energia. Tais problemas geram grandes consequências, não só para nós, mas como para os nossos clientes, que muitas vezes acarretam inadimplências, contas em atraso, até mesmo furtos, altos índices de reclamações e uma insatisfação do nosso cliente, que não é o que queremos. Queremos uma experiência positiva em nosso cliente no centro dessa experiência. Agora, o Givaldo vai apresentar qual é essa solução. O I-Fácil. Bom, e aí pensando em como a gente consegue solucionar esse problema e como a gente consegue dar uma melhor experiência para o nosso cliente, nós propomos o desenvolvimento de uma solução multiplataforma que consiga entregar para o cliente novas ferramentas para diminuir o seu consumo de energia e, ao mesmo tempo, decidir melhor o seu consumo de energia por meio de um simulador de consumo, onde ele possa saber exatamente o consumo de cada aparelho da casa dele, com uma linguagem melhor de comunicação com esse cliente e que ele possa acessar dicas de economia circular e de sustentabilidade de economia de energia, a possibilidade de participação também desse cliente nos projetos de eficiência energética que já são desenvolvidos pela empresa, a possibilidade de inclusão também de alguns clientes que não estão hoje dentro da tarifa social de energia elétrica, funcionando como subsídio e reduzindo o valor final da conta desse cliente e a economia circular por meio da Ecoênio com esse cliente fazendo a reciclagem dos seus resíduos trocando por bônus na sua conta de energia, tudo isso integrando uma mesma plataforma que a gente chama de Enelfácil, o iFácil. E essa solução está diretamente integrada também a uma estratégia de sustentabilidade e de inovação que a gente tem dentro da companhia, principalmente por meio do cumprimento da Agenda 2030 do Pacto Global da ONU, e aí diretamente ligado ao cumprimento de quatro objetivos de desenvolvimento sustentável específico. Bom, quando a gente fala da experiência do cliente e também de disponibilizar soluções, acho que o primeiro momento é escutar o que o cliente sente e também entender o que ele tem de conhecimento dentro das ferramentas que a gente propõe aqui com o iFácil. Nós fizemos uma pesquisa com 216 clientes que trabalham aí, que são clientes da Enel em diversas distribuidoras que a Enel tem no Brasil. Então, nós escutamos, entendemos por quais canais o cliente gostaria de ser acionado e também entendemos qual era o conhecimento dele em economia circular, sustentabilidade, entre outros temas referentes a esse projeto. Tivemos, inclusive, uma mudança que o foco inicial era no aplicativo Enel, mas a gente entendeu que faria sentido ter aí uma solução multiplataforma no aplicativo, no website, SMS, WhatsApp, entre outras plataformas que a Enel tem aqui no Brasil. Bom, algumas das fontes de recursos que a gente já identificou, o plano A seria o programa de inovação que a Enel tem aqui. Então, a gente avançando na aprovação dessa solução, a gente vai ter um aporte desse recurso e temos aí o plano B e o plano C focando em outras fontes de recursos. Quando a gente olha quais são os próximos passos desse projeto, então, nós já estamos em alinhamento com a área de mercado, que é a área responsável pelo relacionamento com os clientes. Então, a gente já está identificando aí, junto com o time de tecnologia da informação, área de mercado e outras áreas como regulatório, justamente para fazer as validações necessárias, levantar o investimento que o projeto exige para a gente avançar com ele. Então, o momento atual é validações internas e colocar um piloto aí em alguma das distribuidoras para testar essa solução. Obrigado pela oportunidade, estamos à disposição para perguntas. Obrigado.